Vamos começar com um brinde Um brinde de água? Um brinde de água É, saúde é água né? Quer dizer, às vezes não Porque brindar com bebida alcoólica não é saúde Depois de muito tempo Voltamos com um quadro que vocês adoram aqui no canal Hoje a gente vai responder perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram Então se você não me segue por lá, já aproveita e me segue agora É arroba ananderlinebook Lá você fica por dentro mais da nossa rotina em tempo real Participa dos sorteios, tá rolando um sorteio lá também Se você quer ter uma camisetona bonita assim, pelo José Que o café não costuma falhar Vai lá no Instagram participar dos sorteios e ficar por dentro de tudo Sabe uma curiosidade? Só quem te segue no Instagram é que pode mandar as perguntas pra gente fazer o vídeo É verdade É, a gente faz, tem um outro quadro aqui no canal que a gente faz reagindo aos comentários que vocês deixaram Vai ter essa semana Mas agora essa é especial pro Instagram, pro pessoal que mandou essas perguntinhas por lá Mas que eu acredito que é curiosidade de muita gente que segue a gente aqui no YouTube também Então vamos começar com essas perguntas que vocês enviaram Que são perguntas muito boas e esse vídeo promete, hein? Em clima de bar Com água Com água, meu Deus Quanto que você vai parar com esse dinheiro mesmo? Pra gente poder beber uma cervejinha? Pra gente poder fazer o nosso vídeo boteco com 50 reais Nossa, esse bar aqui ia ser top Propício Propício Então vamos começar com a primeira pergunta que é da Edna Mendes Ela perguntou assim Não, não vou deixar essa pergunta, eu vou deixar o final É, claro Então vamos pra primeira pergunta da Mary Luz Ela perguntou assim Essa vida boa é só com o dinheiro do YouTube? Não Tem também o aluguel da nossa casa Que tá rendendo Tem os nossos investimentos Que toda vez que a gente aplica um pouquinho Vai rendendo mais aluguéis Os fundos imobiliários Se você não assistiu falando de investimentos Tem um vídeo aqui no canal Onde eu explico onde que eu invisto o meu dinheiro Então tudo isso vai rendendo Junto com o nosso trabalho É assim que a gente vive Mas por trás disso tudo Tem muito trabalho envolvido, né? Tem, bastante Coisas até que vocês nem imaginam Assim, às vezes vocês perguntam Nossa, por que demora tanto pra Ana e o José postarem? Gente, eu quero vídeo todo dia, 10 horas na minha mesa Mas é porque tem um trabalho de gravação Tem um trabalho de edição E às vezes aí a gente vira noites editando, né? É A gente ficou aí semana passada sem postar vídeo Porque a gente também tava em processo de mudança Então a gente não teve tempo hábil Pra fazer a edição dos vídeos e tal E normalmente quando a gente vai postar um vídeo Tem o período da gravação, da edição Pensar na ideia E tudo isso acaba demorando mais de um dia Às vezes dois ou três dias E por enquanto é só nós dois, né? É Então não tem como a gente postar vídeo todo dia Mas o nosso intuito é sempre postar Terça, quinta e domingo às 10 horas da manhã É Mas fica ligado e ativa o sininho Porque nem sempre é, né? Nos últimos tempos a gente tem falhado aí Na cronologia dos vídeos É vagabundo sim Mas a gente faz o possível Pra postar o máximo de vídeos que a gente consegue Sim E vamos para a próxima pergunta Que é da HateNet Nossa, HateNet HateNet Com o crescimento do canal Vocês pensam em terceirizar a edição? Olha, falando nisso que a gente tava falando, né? Como demora esse processo de edição Cada vídeo demora em torno de umas 10 horas pra ser editado, né? É, todo o processo, né? De passar pro computador Tratar o áudio Cortar Colocar os efeitos Tudo, né? Do início ao fim De tirar da câmera Até estar no YouTube Pronto pra sair É umas 10 horas Umas 10 horas Inclusive você até Tá pensando em fazer um curso Pra ensinar o pessoal Sim Quem quer aprender a editar Tô pensando Ensinar todo esse processo, né? Então me deixa saber Que nos comentários Se você gostaria desse curso De eu ensinando vocês Essa arte maravilhosa Que é a edição de vídeos É, que é a coisa que o pessoal mais gosta Então eu sempre elogio aqui no canal É a sua edição, né? Sim, eu adoro É um processo criativo muito legal E eu adoro fazer E sim, né? A gente tá pensando em terceirizar Inclusive essa semana Que a gente ficou sem postar vídeo A gente tá fazendo testes com editores Sim Pra a gente ver se consegue Não assim terceirizar Mas a gente conseguir uma ajuda Na edição Sim A edição tem que passar pela minha mão Então assim Pra dar o seu toque humorístico, né? Ele é engraçado, meu amor Terceirizar a edição seria assim A pessoa tratar o áudio Cortar E manda pra mim E daí eu dou o toque final Que também leva ali algumas horas, né? Mas aí já ia diminuir um pouco o seu trabalho Sim Mas ao mesmo tempo Os vídeos ainda Você ainda ia ter o seu toque ali nos vídeos E o principal motivo da gente pensar em terceirizar a edição É não falhar mais, né? É, exatamente Porque dependendo de nós dois O pessoal fica até bravo aí com a gente Desculpa Mas terceirizando Daí a gente não falha mais A Má Carolina perguntou assim Pretendem viajar por quanto tempo? As viagens de vocês são planejadas ou vocês vão sem rumo? Nada na nossa vida é sem rumo Mas ao mesmo tempo Eu sou a pessoa que planeja as viagens Eu cuido dessa parte de reservar o hotel De ver pra onde a gente vai A Ana que cuida do roteiro Do roteiro Mas ao mesmo tempo eu não programo muito pra frente O roteiro das nossas viagens ultimamente Tem sido programados assim Com um mês de antecedência Então a gente sabe Onde que a gente vai estar daqui um mês Ou daqui 15 dias Tá sendo assim Porque acho que se programar muito lá pra frente Às vezes a gente gosta de um lugar Quer ficar um pouquinho mais Tem lugares que a gente quer ficar um pouco menos Que não gostou tanto Então a gente vai se programando assim Pra ter um roteiro mais flexível, né? E por quanto tempo vai ser até o meio do ano, né? Que a gente tem que voltar Pra eu botar a mão na massa E começar a construir aquelas kitnets Literalmente Literalmente E eu tô muito ansiosa pra essa nova etapa Eu também De gravação de vídeos das construções dos kitnets A gente tava pensando que ia ter 3 vídeos fixos Na semana Na semana só de kitnet Só de kitnet Então por isso que a gente tá fazendo alguns testes aí Com alguns editores já, né? Porque imagina você trabalhar na obra E ainda tem que chegar a editar Não tem como, né? Não vai dar A gente já tá se programando agora Pra quando chegar lá no meio do ano A gente já tá com tudo esquematizado Pra esse nosso próximo etapa Que vai ser a construção das kitnets Mas então, ó A gente vai viajar aí até meio do ano Vamos subir esse nordeste inteiro Mostrar o Brasil inteiro pra vocês Depois vamos descer Pelo meio do Brasil Pelo meio do Brasil Vamos passar por Tocantins Goiás Mato Grosso Minas Minas Mato Grosso do Sul E chegar em Foz de novo É Eu tô pensando em ir até Gramado A Ana tá com essa ideia aí De passar de Foz Passar de Foz E ir até Gramado Porque, ó Junho Vai tá no inverno lá Nossa Vai ser top A gente não pensou? Tomando um chocolatinho quente Inverninho de Gramado É, é verdade Parando pra pensar Acho que vale, né? Vale E vamos lá com a sereia Errou Sereia Soreia Soreiaux Viajar é muito bom Mas vocês não sentem falta de um lar fixo E aí, amor? Sente falta de um lar fixo? Olha, eu acho que assim A gente mudando de casa em casa Tem algumas coisas que a gente sente dificuldade Quando a gente muda Por exemplo, às vezes a internet não é muito boa no lugar Verdade Às vezes falta algum utensílio que a gente usa bastante na cozinha Mas acho que tirando isso Eu não sinto falta de um lar fixo É, eu também Não sinto falta de um lar fixo Eu gosto Tô gostando dessas mudanças Tem o empecilho aí De eu não conseguir às vezes Produzir as minhas facas, né? Falando nisso Muito em breve, hein? Vai ter um sorteio de uma faca Porque agora eu tô conseguindo fazer faca Sim, a gente tá numa casa Que tem espaço No jardim Pro José fazer a faca O barulho aqui não atrapalha Não atrapalha ninguém Aham E eu tô fazendo E eu vou sortear pra vocês Lá no meu Instagram Então Segue o José lá no Instagram Pra poder participar dos sorteios Que a gente sempre tá fazendo Um sorteio por lá A Ana até pergunta Você não vai vender faca, não? Eu falo não Prefiro sortear pra galera Ó, gente Aproveitando Já vou pedir pra vocês Se inscreverem aqui no canal Porque estamos agora Muito perto Do nosso sonho De chegar em um milhão De inscritos Estamos aqui num bar hoje Vamos até brindar Vamos brindar Ao futuro Se inscreva Por favor Porque Véi Eu Tá chegando Não tá nem perto ainda, né? Tá na centena Mas não tá perto ainda E eu já tô tipo Meu Não Você vai chorar? Com certeza Eu também Imagina quando chegar a placa do YouTube De um milhão A gente abrindo assim Não acreditando Meu Então se inscrevam Ajuda Por favor Ajuda a gente Se inscreve aqui embaixo No canal Se você não tiver inscrito E se você já for um inscrito E gosta dos vídeos Que a gente posta aqui E quer apoiar a gente Pede pra uma pessoa Que você conhece Se inscrever aqui no canal Manda uma mensagem No WhatsApp No Instagram E enfim Convence uma pessoa A se inscrever aqui Pra gente chegar Mais rápido No nosso sonho De um milhão de inscritos Fala assim Se José Adora fazer piada ruim Se inscreve lá Que você vai gostar Ah, e voltando No assunto das facas Se vocês repararam Aí nas minhas mãos Desculpa aí, tá? Mas é a prova De que eu tô fazendo Meu Deus Tudo suja Mas é porque Eu passei a escova E não saiu Não sai mesmo Eu também sujei Com um negócio teu Da tua oficina E não sai da ruim A Bianca Castro perguntou Por que vocês postam Poucos vídeos no YouTube? Queria vídeo todo dia Eu também queria Eu também queria Mas é aquilo que a gente falou Por enquanto é só nós dois Sim A gente pensa aí Então terceirizar uma pessoa Pra me ajudar Já estamos fazendo testes Sim Porque a gente não quer falhar mais A gente fica mal também Porque o pessoal cobra E a gente também quer Postar o máximo possível E a gente quer manter A qualidade dos vídeos Não é assim Só soltar vídeo De qualquer jeito A gente quer manter a qualidade A edição que vocês gostam A Ana sabe Às vezes ela fala Faz uma edição básica Não vai dar Não tem como Me pressionando no Instagram Falando Não vai ter vídeo Meu Deus Cadê vocês? Tem umas pessoas Que até pegam pesado E falam assim Nossa eu estou me desinscrevendo Desse canal Você não posta um vídeo Teve uma muito engraçada Essa semana Ela falou Também casa com um vagabundo De um marido desse Totalmente deselegante Nossa Só pra vocês saberem Essa pessoa que xingou o José Levou bloco Não façam isso O nosso canal aqui do Youtube Ele é semidemocrático Semidemocrático A partir do momento Que você transgride regras De boa convivência Você não é mais bem aceita Começou a ofender demais A gente Falar não Não dá Críticas a gente aceita Agora depreciativas não A Esther perguntou assim Sentem saudade de Foz do Iguaçu? A gente estava conversando A gente estava conversando sobre isso Que a gente sente falta De algumas coisas de Foz do Iguaçu Em específico A gente até falou Que quando a gente voltar A gente vai fazer um vídeo De todas as coisas Que a gente mais gosta em Foz É Um tour gastronômico Que a comida é o que a gente Mais se sentindo falta Estou cagado de fome E os preços também Porque lá A gente já comprovou Morando em várias cidades Que Foz do Iguaçu É a cidade mais barata do Brasil Tem as nossas comidas preferidas Lá de Foz Que eu sinto muita falta O melhor churros do Brasil Fica na Praça da Bíblia A gente tem que fazer um vídeo Só indo lá provar os churros A gente gosta muito de comer chauarma Que tem muito em cada esquina Que é comida árabe Pra quem não sabe É chauarma tem em cada esquina Lá em Foz E a gente adorava comer Chauarma 5 reais de carne Nossa Lembra? Sim Muito barato Pizza também Tem uma pizza em específico Que a gente pedia lá Que eu estou com muita saudade Vou falar aqui Pessoal de Foz Pede na Meu Deus que propaganda Pede lá É muito bom Detalhe Eles nunca deram uma pizza Pra gente Mas a gente adora Não Pode pedir que é top demais A Jéssica V. Billy Ó a V. Billy Sabe a Billy é dando pâncreas né Não Como você é burro A Billy é uma secreção produzida pelo fígado E armazenada na vesícula biliar A Jéssica V. Billy que tem uma foto sensual Façam vídeos ajudando Meu minha voz Cadê sua voz de locutor? Tá engolindo muito pó de ferro Né? Tô rouco hoje A Jéssica V. Billy Façam vídeos ajudando a gente com relacionamento Ia ser top um confessionário com vocês Que isso Você já pensou nessa ideia também né De a gente fazer um vídeo E até de vocês mandando assim Tipo as dúvidas que vocês tem de relacionamento E a gente fazer um vídeo Então deixa aqui nos comentários Escreve assim Vídeo sobre relacionamento Pra gente saber que vocês querem isso E a gente pode fazer em um próximo É porque eu e a Ana A gente já tem algumas regrinhas de convivência Que a gente sabe que Ah se eu fizer isso Talvez ela fique chateada Se ela fizer isso Talvez eu fique Então a gente já Convivei há tanto tempo Vamos? É Sete anos de casados Sete anos de casados Que a gente já sabe Como que a gente tem que se comportar Pra ter uma boa relação né Sim A Bruna perguntou Se a gente já teve alguma DR financeira E como que a gente lidou com isso Já né Nossa muitas vezes né Já tivemos Porque a gente já passou por muito perrengue Na nossa vida No começo do casamento E até o Youtube dar certo Que foi alguns anos Dois anos atrás já né É Então nesse período aí Desses cinco anos de relacionamento A gente passou por muita dificuldade financeira Muita E a gente teve várias DRs Mas a gente foi aprendendo a lidar com isso Sim E hoje em dia a gente é super tranquilo né É A gente no início do mês Separa um salário pra cada um E guarda pras nossas metas Assim como as kitnets Viajar né Tudo Sim É como uma empresa né A gente recebe aquele dinheiro Tira um salário pra mim Um salário pro José E o restante do dinheiro a gente guarda Pra gente construir as kitnets Pra gente poder viajar E tudo isso A Simples Lene Falou assim Por que decidiram viajar pelo litoral Tô achando incrível a saga de vocês Assiste todos os vídeos Beijo Um beijo pra você Simples Lene E a gente resolveu viajar pelo litoral Porque a gente queria aproveitar uma praia né É Quero estar na praia Vendendo minha haja E é isso Mas assim É porque eu sempre tive vontade De viajar e conhecer o Brasil inteiro E agora que a gente tem o trabalho De nômade digital Que a gente pode viajar E trabalhar em qualquer lugar Que a gente tiver A gente pensou por que não né Sim E aí juntou o último agradável né Quem não gostaria de Poder viajar e trabalhar ao mesmo tempo E era o nosso sonho E a gente tá conseguindo realizar Graças a vocês A Daiane Rodrigues 9492 Qual é a sensação de ser o YouTube E as pessoas já reconhecem vocês pelas ruas Reconhecem a gente um monte na rua né Sim Eu sou blogueira e famosa E é muito legal A gente adora É muito massa E as vezes eu fico triste Porque alguma pessoa me manda assim No direct Ai vi vocês Mas fiquei com vergonha De chegar pra conversar A gente não precisa ter vergonha Pode chegar A gente tira foto A gente conversa A gente adora E é muito legal ser o YouTube É uma profissão Que a gente descobriu aí né E eu realmente amo Tudo que envolve o YouTube Eu amo pensar Nos takes Que eu tenho que fazer Eu amo fotografia né Então tipo pensar Ah esse take tá ficando muito legal A hora que eu estiver editando Vai tá massa Então tudo que envolve aí Eu adoro A Kelly Aqui no Oficial Perguntou Se é melhor Financiar uma casa Ou alugar uma casa E tem uma resposta Que é muito simples Pra essa pergunta Se o valor Do financiamento As parcelas Do financiamento Forem menores Do que O aluguel Que você ia pagar Numa casa Compensa você Financiar a casa Porque você tá pagando Um valor mais baixo Do que você pagaria Se você fosse pagar aluguel E no nosso caso A gente financiou Por conta disso O valor da prestação Da nossa casa Que a gente pagava Era muito inferior Aos valores de aluguéis Praticados no mercado Então você tem que fazer Esse cálculo E ver se compensa Se você achar Um aluguel Que é muito mais barato Do que uma prestação De uma casa Compensa você alugar Se não O contrário A Linal C Underline Perguntou assim Perderam a virgindade Perderam a virgindade Um com o outro E aí? Não Quando a gente se conheceu A gente já não Não era rodado não Mas a gente não tinha A gente não A gente não era virgem Não era mais virgem Albert Lucas É verdade que vocês São tão perfeitos Que nunca brigaram Com o outro? Quem vê assim A gente é uns brigando Caralho Tô brincando gente Mas isso é Uma utopia É utopia Não existe Não O casal Ele sempre tem Uma briguinha ou outra A verdade é que a gente Tenta resolver o mais rápido possível Não fica bravo por muito tempo Sim Eu principalmente A Ana até fica um pouquinho mais Eu É tipo assim É dois minutos Eu tô bravo ali Dois minutos Já não tô mais A Ariane perguntou Onde e como vocês pensam Em estar daqui cinco anos E eu vou compartilhar aí Um pensamento Que a gente teve viajando É Que a gente planeja Estar na Europa Mas não apenas viajando A gente Andou pensando na ideia De comprar uma daquelas casas De um euro E reformar inteirinha Com as nossas mãos Nossa Isso é muito massa Que lá na Itália Tem as casas que você compra Por um euro E você tem dois anos Para reformar lá inteira Sim E a gente pensou aí Nesse projeto Depois que as kitnets Estiverem prontas Vai ser massa Então é isso Então é isso que a gente planeja Daqui cinco anos A Tânia Rocha 58760 Perguntou assim Qual o custo de vida Onde vocês estão hoje A gente vai fazer um vídeo Especial para isso Isso Mas assim A gente se surpreendeu Porque aqui é bem barato As coisas Eu não imaginava Que seria tão barato De todas as praias Que a gente já esteve Essa aqui foi a mais barata Até agora Olha A Adriele em site Perguntou uma coisa Muito legal Que eu queria compartilhar Aqui com vocês Como está o tratamento Do José Eu tô louco Eu sou louco Quase isso Eu não voltei para Foz O meu plano é municipal Então eu não fiz A ressonância Mas Boas notícias Boas notícias Uhul Tô fazendo reposição hormonal E controlando Todas as minhas taxas Com medicamentos E fiz exames Esse mês E todas as minhas taxas Estão dentro Dentro da média Da normalidade E pra quem não sabe O José tava com um problema Seríssimo De hormônios Estavam todos desregulados Ele tava se sentindo Muito mal Muito cansado E Pra baixo Pra baixo E aí ele fez Alguns exames Descobriu que era isso Começou o tratamento E agora tá super bem 100% A engenharia honesta Perguntou Engenheira honesta A engenheira Você pensa em fazer faculdade? Olha No momento Como a gente tá viajando Eu até poderia fazer Uma faculdade A distância Mas a gente tá trabalhando Bastante E acaba que Eu não tô no momento Disposta a fazer uma faculdade Mas eu tô sempre fazendo cursos Eu gosto de fazer curso Já fiz vários cursos Nessa pandemia E também gosto muito de ler Então nos tempos Que eu tenho livro Eu fico lendo Fazendo cursos Então por enquanto é isso Pergunta aí pra galera Você comprou um Kindle Pergunta aí Se eles querem um vídeo De você falando Sua experiência com o Kindle Ah se vocês quiserem Eu comprei o Kindle Mais barato que existe No mercado Porque como a gente Tá viajando Eu tava sentindo falta De ler E nos lugares Que a gente ia Eu não encontrava um sebo Pra comprar livros usados Que era o que eu costumava Fazer lá em Foz E aí pra não ter que ficar Comprando um monte de livro Imagina Sei lá Ter que ficar comprando Dois livros por semana Que é a média aí Que eu leio Agora eu leio no Kindle Que eu pago Dezenove reais por mês Pode ler vontade E posso ler a vontade Tem o Kindle ilimitado lá E eu leio Sei lá Desde que eu comprei o Kindle Eu já li uns dez livros Então comenta aqui embaixo Se vocês querem Que eu conte um pouquinho mais Falar o modelo Que eu comprei E os preços E como que tá sendo A minha experiência A Lidiana Veleire Perguntou assim Nunca pensaram em usar O dinheiro das kits Pra comprar motorhome E continuar viajando Sem gastar aluguel Olha A gente pensou né Em comprar um motorhome Mas é caro né É caro E a gente vai comprar Um motorhome Mas quando a gente estiver Morando na Europa Porque aí Lá a gente se sente Mais seguro Tem mais estrutura Pra motorhome Tem estacionamento próprio Aqui no Brasil Até tem Mas a gente ainda Sente uma certa insegurança Então por isso Que a gente quer esperar Pra quando a gente estiver Morando fora Mas com certeza Tá nos nossos metros Com certeza A Letícia Meira Falou assim Conheço pessoas Que depois de rodarem Mundo Escolhem um lugar fixo É o caso de vocês? Eu acho que vai ser né Eu acho que sim Porque Eu não sei se eu vou Aguentar Tipo viajar O mundo inteiro E não parar Não parar É Não a gente vai parar sim E eu tenho ainda O sonho também De construir a minha casa Do jeitinho Que eu sempre sonhei Porque quando a gente Tinha a nossa casinha Lá em Foz A gente foi montando ela E a gente foi montando ela Com o dinheiro que a gente tinha Então as vezes Não era o que a gente Sonhava Eu queria assim A gente comprava O que o dinheiro dava Mas eu tenho vontade De um dia ter uma casa Exatamente do jeito Que eu sonhei Com tudo que Escolher todos os acabamentos E tudo mais Então é uma meta Mas eu acho que isso Ainda vai demorar Pelo menos uns 10 anos Vamos ver assim Na nossa casa De um euro Lá na Europa A gente faz do jeito Que a gente quer A Mariana Carron Falou assim Vocês têm falado Muito menos De valores Dos aluguéis Por onde estão hospedados Por que? A gente tem uma justificativa Para isso Que são alguns inscritos Maravilhosos Que a gente tem aqui No canal Porque desses últimos 20 dias Que a gente está viajando A gente não pagou aluguel A gente ganhou hospedagem As pessoas mandam Um e-mail Para a gente Falando Mano eu tenho uma casa Em tal praia Vem aqui ficar Vocês gravam um vídeo de tour E como a gente é descarado Sem vergonha A gente vai Claro Tipo assim A gente se ajuda Mutuamente Porque a pessoa aluga A casa pelo Airbnb E a gente mostra E a gente mostra E daí ela consegue Alugar mais vezes Ganha uma maior visibilidade Das casas Onde a gente mostra E ao mesmo tempo A gente ganha hospedagem Então está sendo maravilhoso Por isso que a gente Não está falando tanto De aluguel Mas a gente vai fazer Não é atualizado Vamos Claro Porque agora Depois que a gente sair Da casa onde a gente está A gente vai ter que alugar Outra casa Para a gente ficar E aí a gente mostra Para vocês os valores Dos aluguéis Que a gente está pagando A Fabi Barbosa perguntou Qual a parte mais difícil De trabalhar com o YouTube Assim é maravilhoso A gente tem uma liberdade Que a gente nunca teve antes A gente não pode reclamar Da vida que a gente está tendo Porque sério É uma coisa que eu nunca sonhei Na minha vida Está onde a gente está hoje Poder fazer as coisas Que a gente quer E a gente é muito grato Mas tem alguns pontinhos Negativos né Que é a cobrança É a cobrança Claro E eu me sinto realmente cobrado Quando as pessoas cobram Não é como se a gente não tivesse mais chefe Ao invés de a gente ter um chefe A gente tem agora 900 mil chefes 900 mil chefes E às vezes Algumas pessoas pegam pesado Nem um chefe falaria Do jeito que algumas pessoas falam Ia ser a sede moral Ia ser a sede moral Às vezes Por trás né Das câmeras A gente está dando O nosso máximo Para conseguir Gravar os conteúdos Fazer Às vezes a gente fica Sem dormir de noite Com o José editando Eu fico fazendo companhia Para ele Para ele não se sinto sozinho Tem muitas noites Que a gente fica sem dormir Para conseguir postar o vídeo a tempo E eu também sofro Bastante com Ansiedade É De pensar Se o conteúdo Que a gente está gerando O pessoal vai gostar Porque eu me alegro muito Com o feedback de vocês Quando eu vejo Que vocês gostaram Nos comentários Tipo falam Nossa a gente está acertando E pensar No que a gente vai gravar O que a gente vai falar O que a gente vai mostrar Para vocês Então Às vezes eu fico É uma montanha russa Porque você fica Ansioso esperando feedback E fica feliz Que você ganha um bom feedback E fica muito triste Se não é o feedback Se vem alguém E já fala Nossa vocês são uns merdas É Então assim Essa montanha russa De emoções De ansiedade E tal Isso é um pouquinho complicado Mas É um Vale a pena Vale a pena A Edna perguntou Você desanimou da faculdade Porque mudaram os planos Desistiu de ser engenheiro José Antônio Eu comecei a fazer faculdade Porque a gente queria Muito melhorar de vida Sim E você sabe que o estudo Para quem é pobre É a maneira mais fácil De você reverter O seu quadro de vida Para você melhorar A sua situação Eu falei Ter uma profissão Sim Eu vou me formar Mas Acabou que Durante esse percurso A gente começou A produzir conteúdo Para o Youtube E essa é uma profissão Que eu amo também Eu amo fazer isso E eu amo também Produzir minhas facas Eu amo gravar Conteúdo das minhas facas Amo gravar tudo aqui Para vocês Você aprendeu Outras profissões Aprendi muitas profissões Você aprendeu A ser editor Aprendi a ser cuteleiro Se tudo der errado Ana e José Se tudo der errado Se o Youtube Parar de funcionar hoje O que vocês vão fazer? Bom Você pode gravar vídeos De casamentos De festas Tira fotos Ser fotógrafo Ser cuteleiro Ser cuteleiro Fazer suas facas Editar vídeos Hoje em dia Eu teria um diploma Por ter um diploma Você não se via mais Trabalhando com engenheiro E a gente teria que Ficar fixo num lugar Ia ter que diminuir A quantidade de vídeos Talvez para uma semana só Então Eu tranquei a minha faculdade Eu tranquei a minha faculdade Eu tranquei a minha faculdade Você está falando sério? Eu tranquei a minha faculdade Para passar esse ano Principalmente porque Agora era o último ano E Não estava sendo proveitoso Porque as aulas Eram online Eu ia ter que fazer Estágio online Eu ia ter que fazer Todas as principais matérias Da minha formação de engenheiro Que eram nesse último ano Online Então eu não ia estar Presenciando aquilo Vivendo aquilo Então eu tranquei a minha faculdade Esse ano Porque a gente quer Se dedicar muito A partir de agora Para o YouTube A gente está já Conversando com editores Para a gente não falhar mais Para a gente ver Se a gente consegue postar Sei lá 5, 6, 7 vídeos por semana Porque quando a gente Começar a fazer as kitnets E eu vou querer estar lá presente Porque as kitnets Vão ser a nossa segurança Para o futuro Sim E eu não vou deixar de estudar Eu sempre vou estar fazendo cursos Mas por enquanto A gente vai Deixar esse ano Para a gente investir Totalmente no YouTube E mostrar tudo para vocês As kitnets Mostrar o Brasil Então eu queria pedir A compreensão de vocês Que não nos julguem Não me julguem Porque falam Nossa vagabundo Parou no último ano Não Eu descobri uma nova profissão Que eu amo Nesse meio tempo Então eu sou um privilegiado De ter conseguido uma profissão Antes de sair da faculdade Meus amigos formados Estão abrindo hamburgueria Estão fazendo Uber Então Está sendo difícil Contrar emprego Na área de engenharia Também Então eu descobri Uma coisa que eu amo E que Eu espero que vocês amem Também o nosso conteúdo aqui E é isso É isso Desanimou um pouco Da faculdade Porque você encontrou Outra coisa que você ama fazer E você agora Não se via mais Trabalhando como engenheiro Falta um ano só E como ele vai trancar Não vai desistir totalmente Eu não parei Não larguei Eu tranquei É Trancou Vai pensar ainda Se volta no que vem Ou se realmente Não é isso Deixa a sua opinião Aqui embaixo Eu vou ler A gente sempre lê Todos os comentários Vai ter muita opinião Vai ter muita opinião Ixi Prepara Prepara o coração Para ler esses comentários É mas não Não julguem com muita força Tá gente Porque a gente lê Todos os comentários Tente ser gentil Aqui nos comentários E vai ser bom para vocês Porque eu vou me dedicar 100% aqui Então é isso gente Lembre-se que somos Seres humanos aqui do outro lado Que estão lendo os comentários Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Lembrando que a gente vai fazer vídeo Reagindo aos comentários É Nossa Ai meu Deus Vai ter react dos comentários Então comentem bastante Já deixa o like no vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Se for a sua primeira vez por aqui Gostou desse casalcinho? Casalcinho? Você gostou do casalcinho? Se inscreve aqui E ativa o sininho Um beijo E até os próximos vídeos Tchau Sejam gentis nos comentários Tchau 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 Tchau